Música Oi meninas, tudo bom? Então eu já estou aqui com a Isa Oi E com a Maria Oi E a gente vai gravar o desafio do telefone Vai ser aquele trote com 10 palavras que cada uma vai escrever para a outra falar E no decorrer da ligação a gente tem que pôr essas palavras super esquisitas no meio Ou seja, super engraçado Ou seja, muito engraçado Se você quer ver, continua assistindo, vem com a gente Música Então agora a Isa está escrevendo as palavras E eu vou ligar para alguém Estou pensando aqui ainda Porque eu já gravei muitos trofes na minha vida Então todo mundo já está preparado Eu não sei por quem ligar A gente está ligando agora para o Gugarbim, um amigo nosso O que eu falo? Por que eu estou ligando para ele? O que eu falo? Ai, estou pensando Ai, estou na dita, me dou Ligação gratuita Acho que é gratuíta Tá Fala, Marca Oi, tudo bem? Oi, e você? Também Ah, viu? Tá ocupado? Tá ocupado? Não Não? Normal Ah, normal, né? Ah, é porque a Isa A Isa falou que você ia vir para o festeja Daí eu pensei em te ligar Para quê? Viu? Porque tu Tu lembra um dia que eu esqueci uma luva no teu carro? Ah, lembro Será que eu esqueci o sutiã também? Não sei Eu não tirei Ai, não sei Porque Não sei Eu Tinha deixado um lembreto no meu dedo E eu acho que era para te ligar pedindo isso Quer o quê? Tu ia te ligar pedindo isso Não, não tinha nada Ah, tá Ah, é A Isa foi no médico Aí eu estou aqui à toa Ah, tá Tu não está com ela? Não Ah, não sei Não, mas não está com ela Não vou estar com ela Eu acho Ai, me afoguei com o perfume Boa Cara, mas Que nada a ver, né? A Isa Sério, me ajude Tu sabe como que a Isa é, né? E ela fica ainda atrás do ex De qual? De todos Cada dia ela vai atrás de um Hã? Cada dia ela vai atrás de um Que amor E daí ela Ela fica nervosa Ela desconta tudo em comida Viu? Mas só ela não sabia isso Tu tem que falar Tá, mas me ajude Outra coisa Ela falou para a gente fazer uma viagem para Miami Começo do ano Se eu tiver dinheiro Que sabe, né? Ela considera você irmão do sangue Porque eu vou ter que estar lá mesmo Mas eu paro lá Sim Mas então tá Você já percebe que tu vai ficar até quando aí? Vou ficar até quinta Segunda Segunda Ah, daí tu me quebra, né, boy? Então acho que eu vou dar empato Empato? Ah, me avisa para a gente fazer alguma coisa Então Se eu fizer sim Porque eu vou chegar aqui E já me conto sempre Talvez é isso Daí a gente tira umas fotos e tal Aham E se eu quiser te falar de lá E sábado no show? Vou Gu Você acabou de participar de um vídeo Para o canal da Daí Eu? Como é que eu? Não tem muita dúvida Oi, amiga Oi, amiga, tudo bom? Tudo bem, quando cheio Também Estão te atrapalhando? Não, ainda Acabei de acordar Putz Ah, tá Achei que tinha que ter acordado Não, não E aí, vamos fazer uma festa No fim de semana? Uma festa? Sim Eu vou ter que ir para a minha vó Ai, sério? Ai, que seguro Eu queria que você me emprestasse um sapato, então Qual é a empresa? Calça 9? Amiga, sua louca O que? Você quer as 39? Eu sim Eu quero as 38, na verdade Ah, mas calça 8 Eu acho que ela tem um sapato aqui Daí eu levo Deixa eu te provar um Ai, que amor, Amari Olá Tem um Um Que não doa o dedo do pé Tem o quê? Um sapato que não doa o dedo do pé Não entendi nada Um sapato que não doa o dedo do pé Um sapato que não doa o dedo do pé Isso Isso Um que não machuque o dedo do pé Ai, que tá tão frio, né? Daí eu queria um sapato fechado, sabe? Tá Daí a Amari na parceria Sabia que ela ia me emprestar? Eu mesmo Daí eu me ajudava amanhã na aula Fim tipo de provar Tá bom O que que tá fazendo? Eu tô com uma fome Olha, então A Nath tá vindo aqui agora Ah, tá A gente podia sair pra jogar Pokémon Ah, mas não Você também tá nesse vídeo? Sim Ai, eu queria Tem um Pokémon que o nome é Cabrito Eu queria muito caçar ele É, então tem um curso hoje também Mas amanhã eu não vou caçar por um bom Ai, tá bom E tem um outro que é um gato também Que eu queria pegar Pokémon Tem um gato também Tá, eu queria falar Eu vou ver o pai hoje No curso boa da noite lá também Pra fazer alguma coisa Sim, vamos lá no Vaca Acho que não vai ter muito trânsito Que horas vocês dão? É, umas oito Tá Ah, eu tô com uma dor de barriga agora, Duda Meu Deus, sério Duda Deixa eu te contar uma coisa Isso aí foi tudo um trote Pro canal da Isa e da Dai no YouTube É Você vai aparecer no YouTube Eu não quero sapato nenhum, tá? Então, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham se divertido Tanto quanto a gente Se vocês quiserem que a gente grave mais trotes pra outras pessoas Comentem aqui embaixo Não esqueçam de dar seu like Se inscrever no canal da Isa E o que mais? Acho que é só isso É só isso Inscreva-se no meu canal E compartilhem bastante Compartilhem com seus amigos E recomendem pras amigas os canais Me sigam no Snap Me sigam no Insta Eu vou deixar aqui embaixo Eu vou deixar aqui embaixo o link de tudo E é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo Beijo Tchau 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 Tchau